A paz do Senhor, meus irmãos, eu estou aqui na igrejinha, que quando eu era pequeno, irmãos, eu vinha pra cá e eu não me dava muito bem, irmãos. Essa igrejinha aqui tem muito o que falar, olha só, tá do mesmo jeito, mudou algumas coisas, mas quando eu era criança eu vinha pra essa igreja aqui, eu não suportava ver o pastor pregando porque eu me sentia mal, né, essa igrejinha ainda está praticamente do mesmo jeito. Hoje tem essa outra igreja construída aqui, hoje está mais sofisticada, mas antigamente era assim, olha, eu vinha pra cá, tinha muitos amigos, né, moço, graças a Deus, rapaz, que bênção. Aí eu tive essa oportunidade de vir aqui na Vila Machado, irmãos, eu era criança e vinha pra cá, pra essa igrejinha, com meus irmãos, participar dos cultos, só que eu não ficava porque eu tinha um problema muito sério, espiritual, e eu não conseguia ficar dentro da igreja, mas o Senhor me deu vitória e hoje estou aqui, ó, voltando depois de 20 anos, 20 anos atrás, meus irmãos, estou aqui mostrando a prova viva. Se essa igreja aqui pudesse falar, se essas paredes pudessem falar aqui, ela estaria falando justamente o que eu estou falando aqui, meus irmãos. Tudo pra glória de Deus, é um privilégio, é uma honra eu poder estar revendo essa igrejinha. Eu me lembro que eu ainda não entendia muito bem a palavra do Senhor, nem pensava que ia ser um pregador, nada disso, né, mas o Senhor me deu a graça, né, me deu a possibilidade, né, para a glória de Deus. Aqui, meus irmãos, passei grandes momentos, graças a Deus, Deus tem sido fiel, e hoje aqui está desenvolvido, praticamente desenvolvido, né, a Vila Machado, né, praticamente aqui era abandonado, hoje tem aqui uma avenida, passa carro, moto, né, desenvolveu muito. Depois de 20 anos, olha só que coisa maravilhosa, Deus é fiel, Deus é fiel. Está aqui essa igrejinha para provar a primeira igrejinha que eu participei na minha infância, né, que eu pude ter um encontro com Deus, foi essa igrejinha aqui. E a prova é a Deus, eu louvo a Deus por dar essa oportunidade de eu poder estar filmando e mostrando para os irmãos, viu? Essa igrejinha aqui, se pudesse falar, ela falaria muitas coisas. Eu me lembro que algumas vezes eu vinha para cá, eu passava mal, saía correndo, com medo, porque eu não entendia os mistérios de Deus, eu tinha uns problemas, mas o Senhor deu vitória para a glória de Deus. E hoje estou voltando aqui para glorificar o nome do Senhor e testificando, testemunhando essa igrejinha tão simples, né, mas foi aqui que eu aprendi, eu entendi, né, quando eu era criança e hoje eu posso agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe meus irmãos, olha só que bênção, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.